Matei meu ego só pra entender o porquê a vida me fez MC Vários fita tão querendo dizer que hoje tão vivendo o que eu nunca vivi Pelo meu tempo eu tô conhecido e quem duvidou da minha capacidade Fala de mim porque tô envolvido, eu trabalho com fé e força de vontade Jogo a sujeira debaixo dos pães, eles tão lucrando com sorriso falso Ando sozinho sem essa de manos, por isso eu vivo super nos percaços Vários aí tão me observando de quebra cuidando o meu crescimento Eu tô no corre em beijar de malandro que fica na esquina só no movimento Hoje o dia é pra mim por propício, voltei com um bolso lotado de grana Eles não querem passar sacrifício, mas ficam na esquina contando as gramas Em busca de fama no mundo perdido, se quer ser bandido então paga pra ver Fala de mim mas não cola comigo porque o meu mundo é estranho pra você Uou, 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 eu tenho que te avisei Eu faço minhas regras nesse mundo sem lei Iê, 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 eu sempre procurei Corro pelo certo, eu não atropelo ninguém Uou, 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 eu tenho que te avisei Eu faço minhas regras nesse mundo sem lei Iê, 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 eu sempre procurei Corro pelo certo, eu não atropelo ninguém Trabalho árduo e solidão, supero as dores, encaro o mundo Carrego meu fardo, eu sigo o firmão Não cola comigo então foda-se tudo Sigo na trilha de cabeça erguida Coração ferido, de amor paterno Pega visão, estanque a ferida Versos na folha sempre foi sincero Ando na rua de cara amarrada Nunca fui exemplo pra me criticar Suor do meu trampo escorrendo na cara Meu dedo do meio vai te derrubar Muitos se perdem no muito do crime Por grana fácil vão se viciando Fala de mim só não me subestime Eu tô no corre seguindo o plano Onde os fracos não tem vez Só os fortes vão chegar Onde eu faço as leis Na linha tenho que andar Me aponta o dedo, tenta vir contra Só que eu não perco o tempo com besteira Encaro meus medos A vida toda Pronto pra luta Nego capoeira Meu plano perfeito Minha vida perfeita Mas se tu não gosta Então mano respeita Minha vida é o rap E eu tenho a receita Tu lembra de mim Até quando se deita Meu plano perfeito Minha vida é perfeita Mas se tu não gosta Então mano respeita Minha vida é o rap E eu tenho a receita Tu lembra de mim Até quando se deita Uou, 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 eu tenho que te avisei Eu faço minhas regras nesse mundo sem lei Iê, 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 eu sempre procurei Corro pelo certo, eu não atropelo ninguém Uou, 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 eu tenho que te avisei Eu faço minhas regras nesse mundo sem lei Iê, 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 eu sempre procurei Corro pelo certo, eu não atropelo ninguém